Aí gente, anzol, pesca no fundo sem chumbada Um pedaço de salsicha Anzol roubaleiro Oi de guep Colocou ele aqui Travessou Vem aqui em cima, enfiou Macarrão Travessou o macarrãozinho Essa salsicha está um pouco mole Vamos ver se eu lanço ela sem Sem cair Vamos ver se vai ser salsicha Para um lado e para o outro Foi bom né Se der certo Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês Oi Pegou o seu nome Na boca dele Vocês viram gente Como é que eu fisguei Fisguei e segurei Recolhi e firmei de novo Firmei e segurei Então O que eu quero falar nesse vídeo Para mim agora já não importa mais se o peixe vai escapar ou não O que eu quero falar nesse vídeo é o seguinte Eu estou vendo muito pescadores profissionais Gente que fala que ama o peixe Que é conservacionista Que gosta de preservar Na hora que pega o peixe Faz assim Vou soltar a frição Ok Vou soltar de tudo Soltei tudo Não poderia nem ter soltado tudo O cara está fazendo assim Não há necessidade De fazer isso Ok Você fisgou gente Fisgou Segurou Segurou Recolhe E volta firme de novo Certo Não há necessidade De você ficar dando Aquelas famosas garantidas Ok Isso Olha lá Pegou na beirinha do peixe Se eu tivesse dado uma garantida muito forte Eu ia escapar do peixe Está vendo Então esse negócio de garantida Você vê os caras Igual Tem uns caras aí que eu vejo Os caras tem 400 mil seguidores 1 milhão de seguidores Fica fazendo essas palhaçadas aí Você entendeu Mas Cada um é cada um Essa é a minha recomendação Fisgou Fisga Fisga E Segura a vara para trás Recolhe um pouquinho E firme de novo Está entendendo Essa é a verdadeira forma de fisgar Nada de ficar dando garantida Ok rapaziada Grande abraço Vamos pegar um pacuzinho agora Aqui para mostrar para você Segura para mim por favor Rapaz Que brabo hein Olha aí, tá vendo? Viu, brabo hein rapaz Então rapaziada, ó Pra não ficar muito extenso o vídeo Ó Tá na beiradinha Tá na beiradinha da boca Ok? Ó, uns olhos sem fisgo Uns olhos sem fisgo e já saiu Ok? Tava bem na beiradinha da boca do peixe Se você dá aquela famosa garantida Que eles falam Que não tem necessidade, perdi o peixe Ok? Então essa é a dica de como fisgar corretamente Por Gustavo Botosa Que pega a fiotinha Grande abraço